e fala aí moçada do canal tá aparecendo muitas dúvidas em relação à luneta qual a luneta é melhor para cada tipo de arma dependendo da pressão da dependendo do calibre ou da potência dela da pressão não da do calibre da potência ou se é gás rão não é onde mostrar de mostrar os tipos de luneta eu mostrar para vocês aqui é uma parte bem importante que relacionada à legislação brasileira as lunetas são consideradas acessórios de armas e para você comprar uma importada você ou até mesmo normal você precisaria de uma de uma autorização do exército né mas isso não acontece aqui no brasil né você pode comprar elas tanto importada ou quanto qualquer outro tipo no nas lojas na internet no mercado livre nas lojas normais na internet você não compra acima de 4 por 32 se não me engano se você quiser comprar as que tem a próxima que é 3 por 9 por objetivo de 40 você só encontra é no mercado livre no lugar mais seguro para se encontrar né é outra coisa importante que eu até falei no outro vídeo é isso aqui sobre arma de pressão que aqui fala no artigo né do seu armamento fala que não é que não é crime usar arma de pressão pode ser vendida para maiores de 18 anos e uma coisa bem importante sempre quando você andar com sua arma deixa sempre o documento dela que você tirou a nota no seu nome dentro da capinha para qualquer coisa se a polícia te pegar você mostra que foi você que comprou né para não dar confusão nesse caso vamos lá os moldes que a principal parte que segura a luneta tá tendo algumas dúvida 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 em relação ao monte único e o monte o monte duplo né sem sombra de dúvida o monte único é o melhor porque porque ele não vai permitir que a luneta ande menos é dependendo da pressão da arma e possa alguns deles a maioria nem pode bem permite que a arma saia ela corra nos trilhos né nesse caso esse monte ele vem com quatro parafusos embaixo na base o que dá uma fixada bem melhor né o monte duplo se você vê ele só vem com dois parafusos para fixar nem se compara né a questão e esse aqui tá até mais caro que eu não entendi porque o monte único tá mais mais barato né vai se entender mas você que compra uma arma gás ram com a potência com a potência uma nitro com a potência bem alta quando você for comprar sua luneta você dá uma olhada se o monte é único ou duplo se você não conseguir encontrar sua luneta com monte único você vai ter que comprar separado você só tem que prestar atenção em relação às especificações técnicas se o trilho dela é de 11 milímetros que é igual da sua arma geralmente o padrão é 11 milímetros ok no mercado livre existe várias para possibilidade de comprar luneta já deu uma pesquisada aqui eu aconselho vocês comprar lunetas que que aproximam que tem que tenha zoom que é bem interessante tanto para quem vai caçar ou para quem vai praticar tiro tiro ao alvo é bem mais interessante se você olhar aqui a maioria delas vem com monte duplo são poucas que vem com monte único e isso vai dar um problema que ela vai correr nos trilhos e e se a luneta mexer alguns milímetros pronto acabou e ela não serve mais ela vai você vai dar um tiro tiro vai sair sempre um palmo acima palma abaixo e muitas pessoas acham que é a luneta que não presta tem que entender que a luneta precisão dela é milimétrica é pouca coisinha qualquer deslize que tiver que ela andar se ela andar dois milímetros isso vai fazer uma diferença enorme a dependendo da distância que você for atirar aí nesse caso é claro que as mais caras são as melhores né tem nem como porque fazer essa comparação você escolhe a luneta geralmente elas são monte duplo aí você vai ter que ter um gasta mais para comprar um monte único né porque vale a pena investimento no caso da mínima hora eu tive que só dar o um monte na carabina a parte do morte na carabina eu tenho um vídeo que eu fiz sobre isso e deu uma dor no coração ter feito tem saudável sou eu e eu ia comprar um monte único só que como tá na temporada de de caça às pombas lá na plantação de milho eu fui obrigado a saudar porque é demorar muito chegar mas resolveu o problema é uma dica que eu dou para vocês Isso, mercado livre quando você for comprar você já sabe, olha a reputação do vendedor, olha quantas lunetas ele vendeu, vê se a compra está aqui, se a compra é protegida, olha quanto tempo de mercado livre o cara tem, aqui a barrinha vê, significa que ele é um bom vendedor, olha a opinião dos compradores que comprou, se chegou, se é a original. E nesse caso como a compra é protegida, você vai receber o produto, o cara só recebe o dinheiro 48 horas depois que você receber o produto e dizer se é bom ou não, aí pode comprar com segurança, tá certo moçada? Pois um abraço e até a próxima.